Oi, é a Sagiose e no vídeo de hoje um vídeo super especial porque até que enfim chegaram as novilhas do Jack Gente, como ele esperou por essas novilhas e ele estava ansioso, aí terminou o curral, terminou a cerca e ficou tudo prontinho para elas chegarem e hoje chegou e eu vou mostrar tudinho para vocês vai ser um vídeo super gostoso, mostrando um pouquinho da nossa rotina, mostrando elas também no pasto vai ser bem legal esse vídeo, então eu espero que vocês gostem e se você gostar você já sabe o que tem que fazer deixar o like, se inscrever por aqui, se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo e agora bora para o vídeo E eu vou tomar meu cafezinho aqui, mas olhem essas crianças, olha a folga O que, você está assistindo aí com a mana? A mana está assistindo a televisão e o bebezão, olha aí ó, grudado com a mana, né mana? Salar da mana, inclusive Sapeca E deixa eu mostrar para vocês pessoal, deixa eu deixar meu cafezinho aqui Olha a gambiarra que eu faço para trancar a porta para o Miguel não entrar Deixa eu mostrar o que eu estou pensando em fazer, não liguem a bagunça Por quê? Gente, eu estou pensando em fazer uma coisa aqui Não sei pessoal, se eu não vou cortar esse berço do Miguel, por quê? Ele, quando ele vai se, ele está dormindo durante a madrugada Ele levanta e ele bate a cabeça aqui ó, nesses cantos Esses dias ele se bateu feio aqui Ó, não sei por que que eles não, não cerram, sei lá, não deixam arredondado Eu sei que, eu sei que me veio uma ideia de cortar Eu só não sei se eu corto nessa parte aqui Ou se eu corto um pouquinho mais para frente aqui Aí ia ficar totalmente livre o acesso na cama E daí ia ficar tipo um sofazinho, sabe? Mais para frente poderia até usar como sofazinho para ele Mas não sei Se der na louca eu faço ainda nesse vídeo para vocês verem Mas ó, deixa eu me afastar aqui para vocês verem como que fica No momento ele está assim, se eu cortar aqui vai ficar tipo um sofazinho E mais livre para ele pular de uma cama para outra Hoje está um dia, deixa eu vir aqui na janela para mostrar para vocês Friozinho, gostoso, sabe? Tem vaca lá em cima no morro Está um friozinho gostoso, gostoso Bom para ficar com as cobertas assistindo um filminho, uma série Agora eu vou começar a temperar essa carne, pessoal Essa carninha aqui a gente ia colocar para assar na churrasqueira Mas não vai ter como porque a lenha está bem molhada Aí eu vou ter que preparar Só que, gente, olha a bagunça que está Está uma baguncinha por aqui Está sujo isso aqui A gente inventa coisa de noitão Aí fica assistindo e daí não limpa Aí agora eu vou limpar antes de começar a temperar Já amarrei o cabelo, né? Para não cair cabelo na comida E quem aí é assim como eu também, gente? Eu não consigo começar a temperar nada se estiver desorganizado Mesmo que na parte que eu vou temperar esteja organizado Eu tenho que dar uma organizadinha meio geral, assim Porque eu não consigo ficar vendo a bagunça E eu preparando ali o alimento, sabe? Não consigo de jeito nenhum Então eu vou dar uma geralzinha aqui, ó Daqui a pouco eu vou começar a temperar A carne já está ali Eu estou sem limão, então eu vou usar este vinagre aqui, ó Temperado, tem alecrim, pimenta Agora eu vou picar tudo isso aí Então vamos lá Prontinho! Olha aí, ó Super fácil, né? Agora eu vou pegar e vou lá na minha horta E colocar mais algumas coisinhas aqui também Pena que eu não colhi limão, gente Se não... Mas vou usar este vinagre temperadinho aqui Agora bora para a horta Estou deixando secar aqui este tapete Oi, Bob A calçada está suja Calma, cara Licença Não dá para brincar com ele Você sujou a calçada, cara Seu bonitão Bonitão, cara Seu... Coisa linda, meu Deus Coisa mais linda da vida da money Money Licença Mas olha aqui, ó Eu não paro com roupa limpa Ai, olha a alegria, gente Ai, isso é Bom, gente Vamos lá, vamos lá O que eu vou pegar aqui na minha horta? O que eu vou pegar aqui na horta? Deixa eu pensar Tem orégano Tem esse aqui que é gostosinho também Mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente Não vou pegar daqui da horta Estou com uma outra ideia Nem vou pegar cebolinha Vamos lá O que eu vou pegar? Vamos ver Escreve aí embaixo O que vocês acham que eu vou Colocar ali na nossa marinada da carne? Vamos ver se vão acertar A citronela crescendo Vamos pegar lavandas Lavandinhas Só a flor mesmo Pra deixar marinando E depois eu tiro Gente, no chimarrão a lavanda é muito gostosinha Coloca uma florzinha só Já dá boa Agora Vamos voltar lá Pra marinada Vocês sabem o lado certo De colocar o papel alumínio? O lado certo É o lado brilhante Pro lado de dentro Porque assim ele mantém mais Ele mantém o quentinho dentro E consegue fazer esse processo mais rápido Então Na hora de assar o alimento Cozinhar Lado brilhante pra dentro Então pessoal Hoje chega o gado aqui O único probleminha É que eu preciso emitir um GTA De transporte animal E pra emitir esse GTA Eu preciso de uma senha E pra eu receber essa senha Eu tenho que receber um SMS E pra eu receber SMS Eu tenho que subir Lá em cima do morro E ficar procurando sinal Porque aqui embaixo não pega sinal de celular E lá Alguns pontos pega Então Tem que ir lá pra ver se eu consigo receber esse SMS E esse é um dos Problemas de morar na zona rural Sinal de celular Eu não uso celular pra quase nada Só WhatsApp Ele funciona normal Pelo Wi-Fi Só que quando precisa mensagem e texto Ou ligação mesmo Pela operadora Aí É um exercício Estamos aqui em cima do morro Não bem no alto ainda Mas Já numa distância razoável E agora Em busca do sinal É pessoal Cheguei aqui em cima Funcionou o sinal de celular Um pouquinho só Mas não chegou a mensagem e texto Que eles disseram Que eu ia me enviar E aqui funciona o Wi-Fi ainda Então Tentei solicitar uma nova mensagem e texto Já disse que só pode Duas horas depois Que pedir a primeira Então são os Perrenguezinhos Que a gente passa no interior Agora eu não consigo pedir E acredito que eu vou ter que regularizar Essa questão Na SIDASC mesmo Que é o órgão que regulariza Aqui no estado de Santa Catarina A emissão de GTA Eu já tinha Esse cadastro aí de animais Pelas ovelhas Foram duas ovelhas Mas eu tive que fazer o cadastro Só que na época Eles nem me passaram senha Nem nada E agora Eu precisei Tive que colocar Esqueci a senha Porque eu já tenho o cadastro Mas não me foi passada a senha Porém Para chegar a uma nova senha Só por mensagem e texto Porque se o cara mora Bem longe Da área urbana Tem que ir para a cidade Só para receber uma mensagem Esse negócio de SMS É complicado Não sei Por que ainda usam isso Manda e-mail Manda WhatsApp Sei lá Só SMS Aí eles não pensam em quem mora Em lugar que não pega celular Pessoal estou aqui na casa Aguardando o gado chegar Enquanto não chega Minha amiga Alexa Está ali tocando a música Campeira A música gauchesca Aproveitar Estou falando de música Queria fazer um desabafo Com vocês E ver se vocês concordam comigo É eu que estou ficando velho Eu gostava muito De música sertaneja Até os anos 2010 Mais ou menos Depois Parei um pouco De música sertaneja Porque sendo pai de família Eu ouvia muitas letras Das atuais Que não achava legal Para minha filha escutar E tudo mais E parei de escutar Sertanejo Hoje eu escuto gaúcho E sertanejo Nas mais antigas Pode ser que seja Um preconceito meu Porque tem músicas boas ainda Mas eu acho que Se eu colocar no aleatório E pedir música sertaneja Ele vai tocar muita letra Que eu não concordo Aí eu peço música gaúcha E toca música Nesse estilo assim Música tradicionalista Música da nossa região Eu sou de Santa Catarina Então eu tenho esse misto De sertanejo com gaúcho Então A gente está aqui Bem no meio disso Mas hoje Morando no interior A gente percebe Que esse estilo musical Eu deixo baixinho Para não complicar Jeitos autorais no vídeo Esse estilo musical Reflete muito mais A essência aqui da terra Reflete muito mais Os valores Então se você concorda comigo Que as músicas mais antigas Ou mesmo as músicas gaúchas Ainda mantém uma certa essência Diferente do sertanejo atual Que infelizmente Se perdeu um pouco E chegou aqui pessoal O início da nossa Criaçãozinha Quatro cabeças de gado Quatro novilhas O seu Zé O seu Zé está trazendo Para nós ali Então bom dia Seu Zé Não tem ideia Bom dia Tudo firme? Firme Será que O degrau não vai atrapalhar? Acho que não Pequeno Se ela for irmãsinha Elas vão encranar Aqui para dentro Dá até para dar uma ré aqui Tira esse palanque do caminho Eu vou soltar Vou soltar o carretão O pneu do carretão Aqui dentro Que daí ele fica mais baixo Tentar de soltar Os pneus aqui dentro Aqui elas pulam Beleza Aqui elas pulam Então tá Eu vou Estou filmando aqui E você vê se consegue Se não tiver problema Aí eu preciso da minha ajuda Aí me faz Eu vou Eu deixo postear Então vocês são os Boiadeiros Vocês já São criados Olha aí Até mais os boiadeiros Olha volta aqui Volta aqui Com medo Olha esse aqui é boiadeiro Esse aqui Você entende gado? Mais ou menos Mas vai ser igual O teu pai ainda no futuro Estou já prevendo Só faltou um chapéu Uma bota Uma bombacha Daí Ó O sapatão já tem Né? Aqui Aqui Elas já estão Pegando o passinho Daqui O nosso boiadeiro Australiano Tá ali Meu Bob Tá apostos Né Os ingredientes E as lavandas Eu coloquei Aqui por cima Também Agora eu vou deixar Fechadinho Aqui ó Por algumas horas Pegando O sabor E depois Eu coloco No forno Pra assar Brinque Com a Josi Fazendeira Olha aí ó Só tô sem bota Vou lá Temperei a carne Já Coloquei no forno Pra assar E agora vou lá Ver o que o Jack Tá fazendo Quais vão ser os primeiros Passos que ele vai dar Pra cuidar das novilhas Ó meu Deus Ele veio com o chapéu Dele Mamãe Eu preciso urgente Comprar um chapéu Pro Miguel Ele anda com esse aqui Ó Tudo Tá tudo Você gosta de chapéu Meu paixalinho Olha gente Ô meu Deus do céu O chapéu tá Se tem chapéu Igual da mamãe Meu Deus do céu Ai que cuja linda Esse chapéu tá Ficou no sol Caiu Tá tudo virado Mas ó gente Agora vou tirar né Porque eu não vou lá de chapéu Né Miguel Ai meu Deus do céu Então vamos lá A gente ver o que o Jack Anda inventando por lá Você que for morar no interior Uma coisa que vai ser Rotineira na sua vida Vai ser isso aqui ó Gente isso aqui É de praxe Que tem que fazer Porque o perigo de ter Aranha Cobra Sapo É bem É bem comum E eu gosto de andar com essas Assim ó Cano longo E de couro Porque Protege de bicho né Pra um bicho Morder aqui Não pega Porque é uma camada Grossa É melhor até Do que aquelas Galochas de borracha Vamos ver se meu pai Tá ali pela cozinha Acho que tá dormindinho Lá assistindo Aqui ó meu companheiro Sem vergonha Gente Essa espécie de vergamota Estão lotadinhos Lotadinhos E a gente come Todos os dias Ai Só tenho Só tenho medo De me pegar os animais Mas eu vou tentar Não fazer isso Pra não ficar com Nenhum de estimação Desses Que ele comprou né Porque depois Eu acabo Sofrendo Esses bichinhos Eles vão ficar aqui E depois vão ser vendidos né Então Não posso me apegar muito Não liguem a bagunça Bagunça de obra Ai é Onde que elas estão será O Jack Eu já vi que tá lá O curral Ai eu já tô vendo ali Onde elas estão Olha que lindas Meu Deus Gente Elas são lindas Que lindinhas Oi bebezada Quer dizer Não Não posso falar de bebezada Lindas 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 Oi bebez Oi Vem cá Vem cá Vocês são fofinhas Ah Achei que elas estavam Até mais magras Não estão tão magras Não Tô achando até Que tá gordinha Oi bebezada Oi Que legal Gente Meu Deus Elas são calminhas Engraçado que tem dois passarinhos lá Pretos perto lá delas Que lindinhas Tô boba aqui agora com as vacas Ai 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 Pelo amor de Deus Como não sei pegar Que coisa mais fofinhas Olha aquela Aquela marrom Tem uma sobrancelha branca Lindas Nossa amor Elas são lindas Né Nossa São muito bonitas mesmo Diferentes As minhas bebezadas As minhas bebezadas Estão ali Que coisinhas fofinhas As minhas princesas Que amadinhas Todas de estimação Lindas Lindas Fofinhas Fofinhas Olha o Jack Na lida Então Estava fazendo Um pequeno coxo Para colocar sal Para elas E levei o sal Nossa Que orgulho Olha ali Que passarinho Que aquele Sabe Só falei uma vez Ixi amor Eu não lembro o nome Do lado da cerca Eles estavam bem Do ladinho delas Como que é o nome mesmo Eu chamo de Anu Anu Aqueles pretos Anu pretos Fofinhas Gola Aduğu Aduğu E Ariu Música Aduğu Vá Vá Res cré Vá 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 Jack, e explique sobre o teu coxo de sal. Isso aí é só porque não tinha outro, né? A gente aproveitou o que tinha ali, coloquei, mas só por hoje, é provisório. Antes que o pessoal comente o meu ideal, ele tá pesadinho aqui, daí quando elas acharem o canto, elas viram aqui. É, não, vai ser feito um mais alto pra elas, bem certinho, né? Não assim no chão. Só pra quebrar um galho. Aqui no meio vai ser feito um bem bonito. Quer que elas descubram o caminho pra chegar aqui, vai demorar um tempo. Elas ficam meio receosas, elas tão ali pra trás. Tem medo por causa do Bob, que tá aqui em volta. Ó, 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 ó. Eu, ó, ó, ó. A gente não faz ideia como que vai chamar. Vem, vem, ó, 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 ó. Tô achando que pode ser isso. Ó, 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 vem. Vem, ó, ó, ó. Eu tô dando sal aqui pra elas. Pelo menos queria que elas viessem, né? É, meu povo, essa vida de boiadeira não é fácil. Não sei nem chamar as vacas, mas... Ó, tão lá, ó. Não quiseram, não quiseram vir comigo. Também eu nem sei chamar direito. Escreve aí embaixo nos comentários como que a gente pode chamar a vaca, né? Mas, enfim, primeiro elas têm que conhecer o lugar. Elas tão se adaptando, tem bastante mato pra elas comerem aqui. Aí, depois elas vão conhecendo e se adaptando melhor. Aí elas vão ver que tem o sal ali pra elas. Mas, fiquei feliz. Estão bem bonitinhas. E o que mais tá me deixando feliz é que elas têm esse curral aqui enorme, enorme, enorme pra se abrigar de sol, de chuva. Então, vão tá bem seguras. E os pássaros lá em volta delas. Isso é bom porque os pássaros, eles vão comendo mosquinha, eles comem carrapato. Aí acaba até ajudando. Esse? Esse meu lado aqui tá ruim, Tô Careta. Eu vou começar a tomar o Hair Boost, daí vou fazer um depoimento no canal se funciona. Mas é claro que funciona, sem palhaça. E agora vamos pra casa, pra almoçar. Vamos ver como ficou o almoço da fazendeira aqui, ó. Olha só a fotinha, ó. Eu e a fazendeira. Tá lá no Insta. É, eu fazendeira não. É ele que tá correndo atrás de... Eu e a fazendeira. Ele correndo atrás de gado, mas é meu cowboy. Cowboy e campeiro. Aqui já é cowboy do sul. Eu vou subir por aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que tá o Manacá da Serra, pessoal. Que coisa mais bonita. E olha aqui. Não foi todos os botões que floriram, mas olha, tem um monte ainda pra florir. Muito, muito bonito. Meu jardim com uma mão ali. Gente, olha outra coisa que eu acho bonito. Eu plantei esses aqui, ó. Eu plantei esses aqui, ó. Esqueci o nome. Quem souber, escreve aí embaixo pra mim. Perto da pedra, olha. Que fofo que ficou. Agora, vamos subir pra ver se a carne ficou pronta. E eu tô nessa pegada de tentar aprender a mexer com stencil. Olha o que que eu inventei aqui, ó. Gente, mas não é muito fácil, não. Quem não tem prática, coloquei essas florzinhas aqui, ó. Nessa... Acho que é cabaça o nome. E fiz aqui. Mas não é fácil, não. É bem fácil de borrar, na verdade. Aí deixei aqui. Em cima da mesa. Prontinho o almoço, pessoal. Coloquei aqui na tábua que o seu João deu pra gente. Ele veio... Seguidor do canal, né, Jack? Sim, ele fez isso aqui. Aí ele trouxe aqui pra nós. E, ó, a carninha tá pronta com batata, tomate, temperadinha aqui. Fiz uma saladinha da horta e um arroz. Comidinha simples e estamos com fome, né, povo? Miguel é ansioso, né? Olha aqui, ó. Tive que pôr arroz antes pra ele, pra ele ficar quieto. Né, Miguel? Agora o que que... O que que é isso, Miguel? O que que é isso? Oxe. Oxe. E agora o que mais que você quer? Batata. Batata? E o que mais? Carne. Carne também? E o que mais? Salada. Salada? Salada. Miguel já tá ali fazendo a festa com a comidinha completa agora. Arroz. É, arroz, tomate, tudo, né? Carne. Gente, tá muito gostosinho. Comida simples, mas gostosa. Isa, o que que você achou? Tá boa a carne ou não? Nossa, tá uma delícia. A gente achou que ia ficar durinha por causa que... E tá desmanchando. Muito gostosa. Maciazinha, gostoso. O Jack acabou de voltar lá da casa do meu pai, né, amor? A gente levou... Ele levou um prato aqui, eu cortei pra ele a carninha. Carninha, arroz. Agora eu vou almoçar. Hum, tá gostosinho, Jack. O meu pai, ele come lá embaixo, né, Jack? Por causa que o pessoal pode achar, nossa, mas não chamam o seu José. Mas é por causa que lá ele tem a cama dele e tudo, né? Daí ele fica dormindinho lá pra não doer as costas. Aí, à tarde, ele sobe tomar um cafezinho com a gente. Mas o dia que ele quer almoçar, ele sobe. O dia que ele não quer, ele fica por lá. Ele faz lá também. Hum, é verdade. Ele também faz a comidinha dele por lá. Mas a gente sempre leva aqui quando ele pede. E você? Tá gostoso? Não. Nani, quer mais? Ah, tem carne, tem farofa aí. Hum, tomate. Gente, que delícia. Pós-almoço, meu povo. Jack lá atrás, ó, já no trabalho. E olha ali o que o Jack tá fazendo. Estamos aqui, né, preparando as aulas do método Viver de Internet. morando no campo. Já temos aqui 67 aulas planejadas. E a grande maioria já gravada, né? Então, vai ser muito legal. Nós vamos fazer o lançamento desse curso. Agora, no dia 20. Às 19 horas, no canal do YouTube. Então, vejam aqui. Dia 20, amanhã. No canal do YouTube, às 19 horas. Não perco. Nós vamos dar uma oferta muito boa no dia 20. Apenas pra quem comprar projeto amanhã. Então, se você quiser acompanhar todas essas aulas que eu tô mostrando aqui, ó. E aprender como nós trabalhamos de internet. Como nós conseguimos essas realizações só com o dinheiro da internet. Tudo bem, se não. Então, não perca a live. É, pessoal. E assim, quem estiver na live, por isso que é importantíssimo, já deixa anotado. Pra amanhã, às 19 horas, dia 20, você acompanhar a live. Se você tem interesse em comprar o nosso curso ali. A gente vai disponibilizar o curso na plataforma da Hotmart, né, Jack? Isso mesmo. E teve um negócio muito legal que a gente mostrou no curso, né? Nós criamos um canal do zero pra Josi no curso. Um canal que não tem nada a ver com a Chácara. E mostramos como ganhar dinheiro com esse canal. Com 200 visualizações, já rendeu dinheirinho. É, 22 inscritos apenas. Então, é pra mostrar que dá pra ganhar dinheiro, sim. É possível. Então, nós estamos passo a passo. Realmente, a gente quer ajudar. Não é só ganhar dinheiro com esse curso, não. É. É, e o desconto é só no dia da live. Então, por isso que a gente vem avisando há dias, já, vocês disso. Quer o desconto? Esteja na live, porque só no dia da live ali que você vai ganhar esse descontão incrível que a gente conseguiu fechar. O curso vai estar abaixo de 500 reais. A gente vai falar pra vocês o valor exato no dia da live. Mas, ó, pode se programar já com dinheiro ou cartão de crédito. É abaixo de 500 reais. E tá incrível, gente. Tá incrível demais. A Isabelle tá no curso. Só um spoilerzinho do vídeo. Uma das aulas é que é pra vocês terem ideia. É bem, bem fácil mesmo. A gente mostra na tela do computador e a Isabelle mostra como fazer a capa no canal. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa legal mesmo e que... E não é só o YouTube, pra quem quer vender sem aparecer, anúncios... Afiliado. Afiliado. Enfim, tudo isso. E agora eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer. Deixa o like, se inscrever por aqui. Se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. E é isso aí. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.